O que é o Peppa Pig? Você quer brincar comigo? Peppa quer contar a novidade para todo mundo. Mamãe, papai, George! Oi, Peppa. Oi, Peppa. Estou tão empolgada. O que foi, Peppa? Eu vou fazer novos amigos. Novos amigos? Isso. E quem são esses novos amigos? Não sei. Eles são novos, Bobinho. Eu vou mostrar tudo para eles. A montanha nevada, a praia, tudinho. Até a cidade da batata. Peppa está animada para brincar com seus novos amigos por todos os lugares incríveis no mundo dela. É uma boa ideia, Peppa. É, papai. Vai ser tão divertido. Então, quando seus novos amigos vêm brincar, Peppa? Logo, logo. Eu quero muito brincar com eles. Dinossauro. Acho que o senhor dinossauro também quer brincar com os novos amigos da Peppa. Eu quero muito brincar com os novos amigos da Peppa. E aí, galerinha. Quem fala que eu, Kotaro, ou Rito, eu queria ir para mais um vídeo para vocês. Bom, eu resolvi trazer novamente mais um episódiozinho. Ficar parada é chato. Vamos para algum lugar? Vamos sim. E tá, Peppa, para vocês, que eu vi que vocês gostaram. Então, eu vou trazer... Então, eu resolvi trazer... Vamos por aqui. Tá bom. Resolvi trazer novamente. Gente. O... 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 Ficar parada é chato. Vamos para algum lugar? Vamos brincar com isso. Esse é o meu quarto. Gostou? Tenho muitos brinquedos na cesta. Legal. Você arrasa nisso! Vamos... Andar um pouquinho. Oi, Peppa. Vejo que fez uma nova amizade. Vamos lá para fora. E se a gente faz alguma outra aventura. Que tal visitar a vovó e o vovô? A casa deles é logo ali. Vamos continuar andando por aqui. E aí, dezem from으로? E aí? Ré e derrière? E aí? Aqui foi. Hiro que é. What? O que é isso? Casa da Belinda Urso Olá, Peppa Olá, mamãe urso Olá, Peppa Por que não o entram? Seria um prazer recebê-los para o chá Ah, sim Obrigado Aqui está o chá Obrigado, mamãe urso Ah, não há de quê Já estava pronta para fazer o chá Ah, sim Estávamos prestes a tomar um chá com um convidado muito especial Mas ele saiu logo antes de vocês chegarem Ah, é mesmo? E quem era esse convidado misterioso? Um poderoso pirata, acreditem ou não Oh, 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 é Um terrível pirata dos mares Uau Como que ele era? Hum, fechamos O chapéu dele era bem grande e preto Tinha um tapa-olho no olho esquerdo Tinha um gancho dourado também E botas pretas para andar na prancha Mas, acima de tudo, ele tinha uma barba vermelha que nem tomate Uau Queria ter conhecido ele Infelizmente, ele teve que sair correndo Ele saiu tão rápido daqui Que até esqueceu algumas coisas Ah, é? Como o quê? Deixou um grande e preto chapéu pirata E o tapa-olho do olho esquerdo E o gancho dourado também E as botas pretas E um tufo da sua barba vermelha Pensando bem agora Poderia encontrar essas coisas para nós? Boa ideia Assim teremos elas prontas Se um dia ele voltar para pegar É! Vamos ajudar sim, não vamos? Muito bem, vamos lá Ótimo Vamos colocar com o resto Achamos um tapa-olho Bom trabalho O que mais falta? Vamos para fora ver Ainda tem alguma coisa faltando Você não acha? Ah, fiquei em dúvida se encontraria isso O que mais? Tem mais? Ah, tem mais Bom trabalho Acho que é tudo Bom trabalho Obrigada Obrigada O pirata vai ficar tão feliz Se voltar para pegar suas coisas Obrigada por nos ajudar Dinossauro? Não, George É um gancho Um gancho, pirata Ok Galerinha, lembrando aí que esse é um jogo infantil para crianças, tá? Então Vamos continuar nossas aventuras Para quem não viu os outros dois vídeos que eu fiz aí Está aí no canal Dá uma olhadinha Que isso aqui é uma continuação Tá bom? Não se preocupe Não tem ursos perigosos aqui Ah, muito melhor E mais Não se preocupe Não tem ursos perigosos aqui Ah, muito melhor Olá Oi, Sr. Pássaro Olá Vocês querem brincar com a gente? Ah Oi, Sr. Pássaro Olá Vocês querem brincar com a gente? Ah, eu achei que ele ia brincar com ela, né? Vamos para lá Vamos para cá Casa dos avós Esta é a casa do meu vovô e da minha vovó O vovô O vovô Está sempre no jardim E a vovó Cuida das galinhas Esta é a casa da vovó e do vovô Pig Peppa sempre se diverte aqui Muito bem Tá bom, vamos para cá Póli, papagaio Imita tudo o que você faz Que tal tentar pular ou fazer algum som? Minha nossa O pote de comida da Polly está vazio Ela deve estar com fome Que tal procurarmos algo para ela comer Olá, Dona Galinha O que está fazendo aqui? Que bom te ver, Peppa Ah, vejo que trouxe companhia Olá Viu alguma galinha por aqui? Sim, vovó Ela acabou de sair Minha nossa Isso não é nada bom Peppa Será que vocês podem me ajudar a encontrar as galinhas? Não acho que tenham ido longe Sim, sim, vovó Vamos encontrá-las Parece que as galinhas da vovó fugiram do galinheiro Por que não ajuda ela trazendo as galinhas de volta? Muito bem Vamos lá Ah, pegamos uma Pronto, a gente tem que ir Pra cá Tá bom Vamos lá Obrigada. Acho que ainda falta uma galinha. Hum, tem uma lá perto da casinha, né? Então vamos lá. Fora aqui. Essa foi a última. Todas as galinhas estão em segurança agora, graças a vocês. Muito bem. E agora? O que faremos agora? Hum, eca! Vovô, pra que serve isso? Ah, se chama compostagem. É uma lama especial que eu uso para fertilizar os vegetais. Mas cuidado, é bem fedorenta. O que fertilizar significa, vovô? Significa que isso vai ajudá-los a crescer e ficar ainda mais deliciosos. Por que não tentam colocar um pouco neste pedaço de terra? Hum. Tá bem. Me segue. Me segue. Me segue. Oh, oh! Bom trabalho. Agora as plantas vão crescer fortes e saudáveis. Fazer mais? Não? Não, tá bom. Vovô, o que você está fazendo? Estou plantando sementes para que novas plantas cresçam no jardim. Vocês querem me ajudar? Sim, queremos. O que precisamos fazer? Bom, pra começar, escolham uma planta no jardim e colham as sementes dela. Qualquer planta? Isso, Peppa. Escolha a que você preferir. Hum. Mas não sei qual escolher. Já sei. Quer me ajudar a escolher? Ajude a Peppa e o vovô a plantar novas plantas no jardim. Vá até uma das plantas e colha uma semente. Hum. Tá bem. O que você prefere? Abóboras, morangos? O que tal, amoras? Hum. Pegaram uma semente? Muito bem. Agora venham e plantem-na aqui. Vamos por aqui. Primeiro, façam um buraquinho. Depois, coloquem a semente. Cubram com terra e reguem. Fantástico. Agora uma planta nova vai crescer. Acho que vai demorar muito, vovô. Ah, vai sim. Plantas crescem bem devagar. Lembrem-se de voltar de vez em quando pra ver o quanto a planta cresceu. Bom trabalho. Vocês plantaram uma semente no jardim do vovô. Voltem de vez em quando para verem o quanto a planta de vocês cresceu. Muito bem. Vamos lá. O que tem pra gente fazer? Vamos lá. Olha! Poli! Trouxemos sua comida. Vai te dar energia pra você poder pular e cantar. Está muito bom. O pote já está cheio. Não precisamos de mais comida. Ah, vai te dar energia. Ah, vai te dar energia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A praia! Chegamos! Mas... Vovô! Vovô! Cadê toda a areia? Bom, esta é uma praia rochosa. Então, em vez de areia, está cheia de pedras. Oh! A gente queria construir castelos de areia. O que vamos fazer agora? Não se preocupem. Tem muitas coisas divertidas para se fazer numa praia rochosa. Se procurarem, vão encontrar piscinas de água entre as rochas. É divertido ver o que há nelas. Isso mesmo. Quando o mar se vai, ele sempre deixa algo de especial nas piscinas de pedras. Sério? Que tipo de coisas vamos encontrar? Que tal vocês darem uma olhada nas piscinas de pedras e colocarem no balde o que encontrarem? Procurem por piscinas nas pedras e mostrem à vovó e ao vovô Pig as coisas que vocês encontrarem. Muito bem. Olha! Encontrei uma coisa muito brilhante. É uma moeda. Talvez seja de algum pirata. Nossa! Adoro piratas! Achei um caranguejo na piscina! Caranguejos adoram se esconder nas piscinas. Cuidado para não levar um beliscão. Ah, não! Não seja um caranguejo mau! Uma concha! E das grandes! Sabia que se colocar uma concha no ouvido, dá para ouvir o mar? Sério? Uau! Meus parabéns! Vocês encontraram todas as coisas nas piscinas e aprenderam muito sobre praias rochosas. Hum! Legal! O que mais? Vamos olhar por aí. Vamos por aqui. Mamãe, papai, vocês chegaram! Estão se divertindo com a vovó e com o vovô Pig? Sim, mamãe. Que ótimo. Agora que tal encontrarmos um lugar na areia para nos sentarmos? Este lugar parece ótimo. Hum! Não, não é um lugar para nos sentarmos. Papai Pig. A gente ia nadar junto, lembra? Já sei o que fazer. Podemos cobrir ele com areia, mamãe? Seria muito engraçado. Seria mesmo engraçado. Tudo bem, mas cuidado para não acordar em ele. Parece que o papai Pig dormiu na praia. E a Peppa quer cobrir um inteirinho de areia. Que tal pegar uma pá e ajudá-lo? Anda, anda! Vamos cobrir ele. Antes que acorde. Vamos lá. Mais, mais! Mais, mais! Acho que já está bom. Olha, mamãe! O papai está todo coberto de areia. Olha só para ele. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Que soneca boa. O que é isto? Já entendi o que aconteceu. Desculpa ter te acordado, papai. Está tudo bem. Devo dizer que é bastante confortável ficar todo coberto de areia. Muito bem. Vamos fazer um castelo de areia. Agora, primeiro, coloque a areia no baldinho. Vire o baldinho e suspenda. Tcharam! 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 E agora, você pode derrubar! Tcharam! Adoro castelo de areia! Tcharam! Tcharam! Tchau, tchau. Vamos lá nadar. Esperem um instante. Não podem ir assim. Ah, é mesmo. Que tal pedirmos para brincar no mar? Que tal pedirmos para brincar no mar? Ah, é mesmo. 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 Esta é a casa da vovó e do vovô Pig. Peppa sempre se diverte aqui. Muito bem. Polipapagaio, imita tudo o que você faz. Que tal tentar pular ou fazer algum som? Devemos procurar por aqui? O que faremos agora? O que faremos agora? Vamos por aqui. Vamos por aqui. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Voltar pra casa. Ficar parada é chato. Vamos pra algo... O telefone está tocando. Mas quem será? Olá, Peppa. Olá, Danny. Danny é amigo da Peppa. A casa dele é perto da floresta. Vou dar uma festa de aniversário hoje na minha casa. Vocês querem vir tão bem? Precisam se vestir como piratas. Uma festa de aniversário de pirata? Vamos agora mesmo! Yo-ho-ho! Não se atrasem! Mamãe, papai! Podemos ir pra festa de aniversário do Danny, por favor? Nós vamos brincar de pirata! Uh, piratas! Não consigo dizer não a isso. Para a casa do Danny! Aniversário do Danny, por favor, você chegou à festa de aniversário do Danny. Será uma festa pirata. Ahoy! Au, au! Bem-vindos à minha festa pirata! Yo-ho! Aqui estão suas fantasias. Quero logo ver todo mundo vestido de pirata. Hi-hi-hi! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho para cá. Essa missão que nós já tínhamos feito no outro jogo. O que tem aí? O resto das fantasias de pirata. Querem trocar as suas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostei. Vamos por aqui. Tem certeza de que quer sair? Vamos por aqui. Vamos por aqui. A floresta. Está um dia incrível para ver tudo do alto em um belo balão de ar quente. Sim, por favor. Sim. Por favor. Vamos lá. Amém. Montanha nevada. O que acha de nós pegarmos o teleférico? Sabia esquiar? A Dona Coelha vai nos dar esquis para descer a montanha. Vamos por aqui. Acho que isso vai ser bom para vocês. Cuidado! Não desça a colina tão rápido. Divirtam-se! Estou logo atrás de você! Vamos olhar por aí. Muito bem. Sabia esquiar? A Dona Coelha vai nos dar esquis para descer a montanha. Acho que isso vai ser bom para vocês. Cuidado! Não desça a colina tão rápido. Divirtam-se! Estou logo atrás de você! Estou logo atrás de você! Estou logo atrás de você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu amo patinar! Eu amo patinar! Prontinho! Prontinho! Divirtam-se e tentem não esbarrar em ninguém na pista! Vamos ver quem é mais veloz! Eu amo patinar! Eu amo patinar! Muito bem! Eu amo patinar! Prontinho! Vamos dar um pouquinho para cá! Não tem nada para cá! Vamos olhar por aí! Eu amo patinar! 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 Sabia esquiar? A Dona Coelha vai nos dar esquis para descer a montanha. Um boneco de neve. Adoro bonecos de neve. Nós deveríamos fazer um. Peppa quer fazer um boneco de neve. Vocês acharão todas as partes de que precisam na neve. Ah, vamos lá. Não, não, ainda não. Me segue. Não, não, ainda não. Me segue. Não, não, ainda não. Me segue. Me segue. Vou te seguindo, hein. Devemos procurar por aqui. Me segue. Me segue. Me segue. Me segue. Me segue. Me segue. Olha o quê? Odarmos dentro do dodgeball. Pode ser e para o ensino. Poder. Misegi Isso foi demais! Conseguimos! Eba! Acho que isso vai ser bom pra vocês! Cuidado! Não desça a colina tão rápido! Divirtam-se! Estou logo atrás de você! Vamos olhar por aí! Está um dia incrível pra ver tudo do alto em um belo balão de ar quente! Sim, por favor! Sim, por favor! A floresta! Uma borboleta! Ela é tão linda! Vamos segui-la! Ah, puxa! Tem muito lixo! Você poderia ajudar a Peppa a limpar a floresta? Oh, não! Tem muito lixo no chão! Devemos colocar tudo na lixeira! Muito bem! Peguei um! Boa! Boa! Muito bem! Se todos fizermos nossa parte, é fácil manter a floresta limpa! E a cidade também A casa E tudo mais Então galerinha, eu acho que é isso aí Vamos deixar mais um pouco Para o próximo vídeo Trazemos novamente outra aventura Da Peppa e sua amiga Espero que vocês tenham gostado Ou não Não esqueça de dar um tapa no like Seguir o canal e ajude a divulgar Esse vídeo para que Podemos trazer mais Vídeos como esse aí para você Então é isso aí galerinha Kotaro, Hitokiri Sem Iniki Falou, até mais Que rastros são esses? Se seguirmos eles Vamos descobrir Talvez seja um inseto O que você acha que é? Será que é um pássaro? Tchau 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 Tchau